Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Fez você pra mim Eu sei Os anos vão passar Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor Agradeço a Deus que sonhou assim Seis você pra mim Ainda sinto A mesma emoção do primeiro dia Porque todo dia É um novo dia É um novo dia lindo ao seu lado Amor Meu amor, você chegou pra me completar Amor 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 Amor